Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou a Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance Crônica da Rua 513.2, do escritor João Paulo Borges Coelho. Esse escritor nasceu em Moçambique e vem desde 2003 publicando romances, novelas e contos. Ele que é também historiador e professor titular de História Contemporânea na Universidade de Maputo. Se você já me acompanha aqui no canal Mundos Possíveis há bastante tempo, talvez você se lembre desse livrinho que é do João Paulo Borges Coelho. Tem um vídeo sobre ele que eu apresento um pouco mais sobre esse escritor e faço a leitura desses quatro contos bem curtinhos que compõem esse livro, que foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com esse escritor. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve para acompanhar os próximos lançamentos. Bom, esse escritor vem sendo muito premiado, tem bastante trabalho já acadêmico sobre a obra dele. E aqui no Brasil, o primeiro livro que foi lançado foi esse daqui, As Visitas do Dr. Valdez, que é um romance maravilhoso, sensacional. Eu vou gravar um vídeo de 12 horas sobre esse livro, porque ele é muito incrível. Ele foi o primeiro publicado no Brasil pela editora Capulana, a Centra Capulana trazendo obras incríveis para a gente. Mais recentemente, a Capulana lançou também o Museu da Revolução, do João Paulo Borges Coelho, que também foi um livro premiado, bastante comentado. Mas o nosso livro de hoje é esse daqui. Então, vamos começar pelo título, né? Crônica da Rua 513.2. É um nome muito estranho para uma rua, né? Não, porque a gente não tem a rua com números, mas a 513.2 é uma coisa bastante inusitada, bastante diferente. Esse livro foi publicado originalmente em 2006, mas ele só ganhou a edição brasileira em 2020 com a Capulana. Gosto muito da Capulana, gosto de todos os projetos dessa coleção. Achei que ficaram todos incríveis, né? E torem como eles ficaram muito legais. Bom, e aí sobre o que é que vai falar esse livro, né? O título já vamos apresentar, que ele vai ser uma crônica, e que ele vai contar para a gente a história dessa rua. E o que essa rua tem de especial? Nada. É uma rua comum. É uma rua qualquer, que podia, inclusive, ter qualquer outro nome, e que tem moradores que são pessoas normais. Como qualquer outra pessoa. Tem pessoas diferentes, né? São diferentes entre si, cada um tem essa história. Mas é uma rua normal, que poderia ser qualquer rua de Maputo. Ou qualquer rua de qualquer outra cidade moçambicana. Então, vamos pensar um pouco no tempo. Quando é que se passa essa história? A gente vai acompanhar o período que antecede a Revolução, né? A independência de Moçambique. Então, vamos lembrar que Moçambique só consegue ficar independente de Portugal. Em 1975, né? Tipo, anteontem, é muito recente. Então, o livro vai contar a história dos antecedentes. Como é que era a vida nessa rua? Naqueles meses, nos anos que antecederam a Revolução, a gente acompanha as mudanças que vão acontecer durante a Revolução, e depois a gente acompanha as mudanças pós-independência. O que será que fica igual? O que será que muda? Como é que isso vai impactar na vida desses habitantes? Bom, eu queria começar fazendo a leitura do trecho inicial, como a gente sempre faz aqui no canal. Então, você, se já me acompanha faz tempo, sabe que eu gosto de começar fazendo a leitura do trecho inicial para vocês ganharem um pouco do tolo da narrativa. Cada narrativa tem o seu jeito de começar, tem a sua atmosfera, tem o seu tolo do narrador. Então, eu queria ler para vocês um pouquinho. E aí, começa assim, ó. O primeiro capítulo se chama Prólogo sobre os nomes e a rua. Vamos lá. A rua 513.2 tem um nome aritmético. Como se resultasse de uma conta precisa? Como se tivesse uma cota de partida de 0,532 metros acima do nível do mar. Ou fosse a 51ª rua, vírgula 32, contada a partir de um misterioso centro, de uma sequer para a rua 0 estabelecida por anônimo, mas poderoso planejador. Não nos espantaria se tivesse o nome de um qualquer capitão do mar e guerra, de bigodes farfanhudos, daqueles que combateram o Bunguiana com uma valentia agora posta em causa. Afinal, foi uma rua colonial, habitada por comerciantes e polícias despachantes e doutores, e servida por mainatos de pés descalços e aventais engomados. Então, aqui a gente começa... Eu adoro esse capítulo, adorei esse Prólogo, porque nessas poucas páginas, né? Na minha edição, vai da página 13 até a página 24. O que o nosso narrador vai fazer é uma reflexão interessantíssima sobre como as mudanças políticas, né? No caso, a Revolução, a Guerra pela Independência, a Independência, depois a Guerra da Desestabilização, como essas mudanças vão alterar os nomes das ruas. Então, as ruas que antes tinham nomes de portugueses, dos colonizadores, dos governantes portugueses, vão, depois da Independência, né? Durante esse processo da Revolução, deixar de ter esses nomes. Isso vai acontecer com o próprio nome da cidade, né? De Lourenço Martes, que é a capital de Moçambique, que vai virar Maputo. Então, inúmeras ruas vão deixar de ter os nomes dos colonizadores e vão passar a ter os nomes dos revolucionários, né? Ou de teóricos da Revolução, enfim. E aí, nesse primeiro capítulo, que é o prólogo, ele vai explicando um pouco desse processo. O quanto ele tem de decisão política, né? Ele vai falar aqui desse poder, né? De mudar os nomes nas ruas. E o quanto ele também tem de aleatório, que chega uma hora que não tem mais nome para dar para as ruas, né? Então, como é que você começa? Com os grandes nomes da Revolução, e aí depois você vai indo para os nomes não tão grandes, e depois você vai indo para aquele amigo do amigo do colega que participou, e depois para aquele outro que nem participou tanto, até que chega uma hora que não tem nem mais nome para dar para as ruas. E aí, nesse processo, ele vai chegar nessa rua 513.2, que já tinha esse nome no tempo colonial. E aí, quando chegam nessa rua, e falam, ah, mas a rua é um número. Nome de número mesmo, né? Não desagrada ninguém ideologicamente, né? E politicamente, então, pensa assim como está. O interessante é que nesse prólogo, a gente já vai tendo um pouco dessa ideia de que muitas coisas se transformam, muitas coisas se transformam com motivos, muitas coisas se transformam aleatoriamente, e muitas coisas vão ficar do jeito que eram, né? Isso vai dar o tom dessa narrativa. Então, vocês, quando quiserem a leitura, pensem nisso, sabe? Entrem na história pensando um pouco nisso. Bom, e aí a gente vai começar a conhecer as personagens, né? Como é uma rua, né? Com muitas casas, cada casa tem uma família. O que vai acontecer? A gente tem os colonos, que eram os comerciantes, né? Os diretores das empresas coloniais, os policiais, né? O investigador da PIT, que morava ali na rua. Todos eles com as suas esposas, com seus filhos, com as suas famílias, enfim. E que eram servidos pelos moradores do bairro de Caniço, que eram os negros que moravam, né? Nos bairros pobres, né? Pra gente, aqui seriam as favelas, as periferias. Então, eles é que vêm de pés descalços servir nas casas ali coloniais. Com a Revolução, o que vai acontecer é que muitos desses colonos vão partir. Então, a gente tem a descrição aqui das famosas cenas dos portugueses nos aeroportos, né? Tentando ir embora pra Portugal, já prevendo ali que a Revolução ia acontecer, que a Independência ia acontecer. Ou, inexatamente, após a Independência, os aeroportos lotados, os portugueses tentando ir embora. A gente tem a descrição dessas cenas de alguns portugueses, alguns moradores da rua que conseguem escapar, que conseguem fugir. Alguns antes ainda da Revolução, outros durante, né? E aí, a gente vai descobrindo quem são essas pessoas. E aí, essas casas vazias, elas são, né? Coladas pelo Estado e vão ser distribuídas pra outras pessoas. Aí, começam a chegar esses moradores, que são os moçambicanos, os negros, vindos ali ou do bairro do Caniço ou de outros bairros, também periféricos, e que vêm habitar essas casas. Então, a gente passa a ter essas pequenas mudanças. Um dos comerciantes é um indiano, então, ele não vai embora. Ele fica. Então, a gente tem esse convívio entre quem ficou do tempo passado e quem vem chegando agora. Tem o outro português, o Costa, que também não vai embora. Ele não quer ir. Ele se acostumou com aquela vida em Moçambique. Ele não quer ir embora. Então, ele fica e vai tentando se adaptar a esses novos tempos da maneira que é possível. Tem bastante jogo de cintura ali, né? E aí, a gente tem a chegada dos novos moradores. Mas é o que vai acontecer. E eu acho uma sacada genial, né? Porque a revolução não se faz do dia para a noite. E isso vai ser questionado o tempo todo no livro. Você não muda a mentalidade nas pessoas. Não é porque se mudou o nome do país e agora ele é independente, e você não tem mais colonização, não tem mais o colono, que o colonialismo deixa de existir. Então, esse colonialismo persiste em muitos aspectos. Como é que isso, né? Na maneira como as pessoas se comportam, na maneira como as relações coloniais continuam se dando com os favores, né? Continuam sendo estabelecidas a partir de hierarquias que agora são muito mais econômicas. Então, todas essas relações vão se materializar na presença dos fantasmas desses antigos habitantes que, mesmo tendo ido embora, quando eles morrem lá no céu onde já estavam, os seus fantasmas voltam para continuar habitando as casas. Então, é genial, porque, por exemplo, o inspetor, que era da PIDE, da Polícia Política Portuguesa, né? Que abandonou a casa, fugiu na cama da noite, junto com a esposa, com medo da revolução. Quando ele morre, o fantasma dele pula e volta para casa. Quem é que mora nessa casa agora? É o representante do partido, né? Na Frelivo, que é o responsável por cuidar politicamente na rua de todo mundo, de saber o que as pessoas estão fazendo. Então, você tem o revolucionário morando, habitando a mesma casa que esse cara, né? Que é a representação máxima do colono, inspetor, polícia de Portugal. E eles têm que habitar a mesma casa. Porque não dá para simplesmente varrer para debaixo. O tapete, o passado. Então, em cada uma das casas, você tem habitantes novos, tendo que conviver com esses habitantes antigos. Que eles vão, em um determinado momento do momento, se chamar de resquícios. Porque cada um convive ali com o seu fantasma, mas não conta para ninguém, porque eles têm medo. Ah, o que os outros vão pensar? Como é que vai ser isso? Só que chega uma hora que esses fantasmas começam a interferir tanto. E os fantasmas sabem coisas, né? Bota a saga, eles têm segredos a revelar. Então, chega uma hora em que eles precisam, os vizinhos acabam tendo que conversar. Então, é meio nesse sentido de você também tem um resquício lá na sua casa, que é esse resquício de um passado colonial, colonialista, que não se apagou com a Revolução. Então, é muito interessante. É muito interessante também perceber como as casas vão se transformando, como as divisões entre as casas vão se transformando. Então, o que eram cercas vivas, aquelas cercas de bugalvilhas, árvores imponentes, plantadas entre uma casa e outra, como essas cercas vão se transformando. A ideia de uma coletividade que é trazida pela Revolução, de que todo mundo cuida da rua, todo mundo cuida de todo mundo, isso também vai se perdendo na pós-Revolução. Então, depois de alguns anos, esses moradores vão sendo trocados novamente. A gente vai percebendo as coisas que vão dando errado, e muito errado, na Revolução. A questão da corrupção colonialista, que vai se refazer de uma outra forma, porque os resquícios continuam muito presentes ali, não só na forma dos fantasmas. Então, é muito interessante pensando como, em algum momento, essas cercas que eram vivas, que eram feitas de plantas, e que permitiam esse contato entre os vizinhos, elas vão sendo transformadas em muros. E aí é interessante pensar o que isso significa para a Revolução. Quando a ideia da coletividade vai sendo substituída pela construção de muros entre uma casa e outra, o que isso significa para a composição dessa sociedade, desse país que está em transformação. Então, adorei o romance, gostei demais. Mas, queria também chamar a atenção de vocês para o fato de observarem quem é que narra. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu insisto sempre nessa questão do narrador. Quem é que narra essa história? E aí eu vou chamar a atenção de vocês, porque logo no começo a gente vai perceber que a história é narrada por um nós. Nós vimos, nós que estamos, nós que estávamos, nós que sabemos. Então, para vocês fizerem a leitura, pensem nisso. Quem é esse nós que narra? Onde será que essa resposta vai aparecer, não é? E aí eu queria mostrar para vocês o meu mapinha de leitura, não é? Que foi feito assim, né? Entre a leitura de um capítulo e outro, entre uma aula e outra. Fiz o meu mapinha da rua. Não sei se vocês conseguem, né? Acompanhar de um lado as casas, do outro lado as casas. Por que eu faço mapinha? É uma coisa que eu faço sempre. Às vezes, como acontece nesse romance, muitos outros romances moçambicanos ou angolanos que eu tenho apresentado aqui no canal, são muitas personagens. E aí tem as personagens do tempo passado e tem as personagens desse tempo presente. Aí tem as personagens cujas famílias vão se desenvolvendo. Então, tem o Zahol, aí tem o avô, aí tem as pessoas, aí tem os filhos, aí tem os mestres. E aí, às vezes, a gente se perde mesmo. E aí, muitos analogos me falam isso, né? Leitores com um pouco menos de experiência, nem falam, ah, eu comecei a ler o livro, mas era muito personagem, eu me perdi, acabei desistindo da leitura. Aí, gente, acontece que é assim mesmo. Mas quando a gente está perdido, o que a gente precisa? A gente precisa de um mapa. Então, cada um de nós, como leitor, pode fazer o seu mapinha, né? Eu gosto muito de fazer árvore genealógica também. Então, quando é romance com muita gente da família, eu vou fazendo lá o desenhinho, né? Quem é pai de quem? Quem que nasceu de onde? Quem que casou com você? Quem? Porque no meio da leitura, né? Vinha aí o do trem fazendo a leitura do romance. E aí fala, ah, porque lá na casa 8. Ai, gente, eu não lembro mais quem é que mora na casa 8. Aí, eu pego o meu mapinha. Quem é que mora aqui na casa 8? Ah, é o Espírito Amolteiro, que morava no passado. Quem mora agora é o Filibone. Ah, tá bom, lembrei. Então, isso vai ajudando a gente na leitura, né? É muito bacana quando a gente vai fazendo esse mapinha, esse caminho para nos ajudar na leitura. E aí, eu gosto, né? Eu guardo sempre o meu mapinha no meio do livro. E aí, em algum momento, daqui a um ano, 5, 10 anos, eu vou mexer no livro e encontro o meu mapinha de leitura, que me ajuda a relembrar da história. Então, fica aí a dica, não é? Quando a gente vai ler um romance com muita informação, com muita gente, com muitas personagens, faz aí no seu mapinha, escreve aí no papelzinho qualquer, deixa junto do livro. Quando surgir a dúvida e deixa abandonar o livro, vai no seu mapinha. E aí, ah, lembrei quem é a pessoa. Continua a leitura. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fica aí a minha recomendação para que vocês procurem as obras do João Paulo Borges Coer. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros monos possíveis. A gente se vê na próxima leitura. A gente se vê na próxima leitura.